Bom dia, gente! Hoje, por um milagre de menino, eu consegui acordar bem mais cedo. E vou adiantar algumas coisas que eu tenho pra fazer pela manhã. Arrumar a cama, tomar um banho gelado pra acordar de vez, né? E também tomar um café e bora pra luta, né? Vambora! Ter pequenas metas na manhã é uma das melhores coisas que pode acontecer para o resto do seu dia. Desde arrumar sua cama ou até mesmo fazer uma skincare, tá valendo. Porque a gente se sente mais motivado pra fazer as coisas pelo resto do dia. Por exemplo, eu faço minha skincare, fico me sentindo bem, tanto internamente como externamente. Hoje é o dia de estudar ela, matemática. O que não me assusta, porque eu sou engenheira. E pra estudar matemática, eu apenas uso meu caderno e minha calculadora e deixo. O que? Com cursos aberto, porque eu gosto de estudar matemática fazendo vários exercícios. Eu deixo a aba do estratégia aberta ali também, caso eu precise de uma ajudinha, de emergência, lembrar alguma fórmula. Mas o principal é resolver questões. Então eu vou no QConcursos, boto a banca 6 Gran Rio e o nível médio, pra ver as questões, o que costuma cair mais. Quando eu estudei pro IBGE, eu fiz a mesma coisa. Eu colocava a banca FGV e o nível médio e ia fazendo as questões de raciocínio lógico, até não aguentar mais. Chegou na hora da prova, caiu uma questão igualzinha a outra que eu tinha feito no QConcursos. Eu cheguei a quase rir lá na hora da prova. Agora falando um pouquinho sobre matemática, apesar de eu ter muita familiaridade com a matéria, eu entendo o porquê dela ser muito desafiante pra muitas pessoas. Até porque a matemática envolve várias outras coisas, não são apenas números ou letrinhas ali espalhadas. Você também, às vezes, na maioria das vezes, precisa entender interpretação de texto. Então é português alinhado com matemática. Então se você quer se sair bem em matemática na prova de concursos, estude bastante interpretação de texto também. Eu já fiz prova da CESP, da FGV e, pelo que eu tô percebendo, a CESGRANRI é um pouquinho mais puxada na matemática. Então estudem bastante. Essa questão que eu tô resolvendo é de desconto. É uma matéria até bem fácil, então eu consegui fazer sem muitas dificuldades, pela regra de três. E pra esse vídeo, eu decidi resolver uma questãozinha de conjuntos, que é uma matéria que eu percebi que cai muito também na CESGRANRIO. E eu vou fazer essa questão junto com vocês aí. Vambora lá, galera! Eu normalmente resolveria essa questão de uma forma mais direta, mas eu vou tentar fazer passo a passo aqui com vocês para não restar nenhuma dúvida. A questão nos dá duas informações. A primeira delas é que a união B é igual a 3, 4, 6, 7, 9. E o que é uma união, esse símbolozinho de U aí? É quando nós juntamos os elementos, no caso números de dois ou mais conjuntos, em um conjunto só. E a segunda informação que a questão nos dá é que A interseção com B é igual a 4 e 7. O que é uma interseção, esse símbolo de Uzinho pra baixo? É quando dois ou mais conjuntos compartilham elementos entre si. No caso, 4 e 7 fica entre esses dois conjuntos aí, como vocês viram no desenho. No enunciado em si, A questão pede o resultado de A menos B união de B menos A. Então, vamos resolver passo a passo também. Vamos destacar aqui que 4 e 7 fazem parte dos dois conjuntos, ambos conjuntos A e B. Dos elementos apresentados na questão, sobram os números 3, 6 e 9. Como a questão não nos dá os elementos exclusivos do conjunto A e do conjunto B, nós teremos que fazer uma coisa muito normal na matemática, que é a suposição. Vamos supor que o conjunto A seja composto pelos elementos 3, 4 e 7 e que o conjunto B seja composto pelos elementos 4, 6, 7 e 9. Sendo assim, podemos resolver a primeira subtração do nosso enunciado, que é A menos B. Nós sabemos que A é 3, 4 e 7, então nós temos que tirar desse conjunto todos os elementos que pertencem a B. Nós sabemos que A e B compartilham 4 e 7, então eliminaremos 4 e 7 e sobrará 3. Agora, nós resolveremos B menos A. Na nossa suposição, nós colocamos que o conjunto B é formado por 4, 6, 7 e 9. Nós temos que eliminar todos os elementos que também fazem parte do conjunto A, que são 4 e 7, que pertencem àquela interseção que a gente apresentou no começo e sobrará apenas 6 e 9 no conjunto B. Vamos dar uma olhada de novo no enunciado. Conjunto A menos B, união de B menos A. Agora nós faremos uma substituição. A menos B é igual a 3, e B menos A ficou igual a 6 e 9. Agora nós faremos a união desses dois conjuntos. União é juntar todos os elementos. Então, restou apenas os elementos 3, 6 e 9, que será a resposta da nossa questão, letra C. E aí, gente? Gente, 3 horas agora, 3 horas da tarde. Estudei matemática de manhã. E agora eu vou tirar um tempinho para fazer algumas questões de interpretação de texto em inglês, que eu já vi que caem muito na Cisgrão Rio. E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz com matemática. Eu vou colocar inglês no QConcurso. Vou filtrar as questões só da Cisgrão Rio. E vou resolver algumas aqui. Eu tento não forçar muito a barra. Eu vou até onde dá. O importante é treinar o meu inglês e ver o que eu estou errando, o que eu estou acertando. Aprender uma palavra nova. E é isso. Eu vou fazer isso agora. Como o meu irmão está usando o Estratégia, eu vou colocar o QConcurso no meu tablet, que está aqui. E também eu não preciso do Estratégia em si para estudar inglês. Até porque eu já estudei bastante o idioma, a matéria e tal. Então, é mais fácil para mim. Então, eu estou só com um caderno para anotar alguma palavra ou outra que eu ache necessário anotar, que eu não conheça. É isso. Vamos para mais um round e fechar o dia de estudo hoje. A grande maioria de questões que eu resolvi da Sesgran Rio são de interpretação de texto. E todas as questões de interpretação de texto que eu encontro, seja de inglês ou português, eu parto logo para a questão, para ganhar tempo. Vejo o que a questão está pedindo. Às vezes, na maioria das vezes, na questão está escrito o parágrafo. Então, eu já vou direto para o parágrafo. Dou uma olhadinha e depois volto e resolvo a questão. Inglês é uma língua que não é muito difícil. Mas eu acho até o inglês da Sesgran Rio bem fácil. A pessoa só tem que estudar mais conjugação de verbos, se ligar em falsos cognatos, que são palavras que parecem ser parecidas com outras em português, mas significam outras coisas. E é isso. Eu acho que se estudando isso, a pessoa vai sair bem na prova, sim. Então, eu acho que se estudando isso, a pessoa vai sair bem na prova.